O Espetáculo das Danças de São Nicolau Foi iniciado e tomámos como incluído no programa uma homenagem que prestámos à Senhora Aninhas nos 150 anos de nascimento em outubro de 2010. Portanto, considerámos isso porque verdadeiramente o ponto de partida para as comemorações do cinquentenário foi no dia 16 de julho em que estivemos presentes naquele sarau do Largo da Oliveira. Também quisemos associar, embora por antecipação e incluído no cinquentenário, a plantação de 50 pinheiros com a memória de alguns dos nossos fundadores e também daqueles dos quais nós pensamos que prestaram, na nossa opinião, serviços relevantes às nicolinas. Posto isto, e para não me adiantar mais porque a cerimónia vai-se prolongar, vou passar a palavra aqui ao José Maria Magalhães para vos dirigir uma mensagem como é habitual. José Maria Magalhães. Boa noite a todos, é um prazer para nós manter esta tradição e hoje vamos continuar com um número que no próximo ano fará 350 anos. Isto são coisas, assim, um bocado, o património da nossa terra, não é só o património monumental, é também o património cultural e a cultura está aqui atrás de mim. Não sei se eles são alunos, não sei se eles são alunos ou não, mas pelo menos estão bem vestidos. Ora bem, eu este ano não tenho, não tenho assim muita coisa a dizer porque as festas ainda vão, ainda vão anoadram. Só me posso referir ao cortejo do Pinheiro, foi um cortejo complicado este ano. Eu sonho, sinceramente sonho com o dia em que vamos ter a abrir o cortejo, sei lá, umas amazonas e uns cavaleiros da Polícia Municipal, montados nos cavalos brancos, a levarem o povo à frente para ver se aquilo anda. O doutor Magalhães falou-me que a Biela é um problema de alimentação dos animais nos outros dias. Mas um bocado de palha arranja-se sempre. Portanto, o Pinheiro foi, pronto, desagradável este ano porque andou ali por sítios esquisitos, que não é bem a tradição, mas esperemos que para o ano funcione melhor. As nossas festas este ano, como disse o Augusto, e tirou-me já aqui um bocado da conversa, comemoram 50 anos. A nossa associação não são as festas. As festas comemoram para o ano 350 anos, que é uma coisa bastante diferente. De modo que vamos, e eu quero apelar à malta nova que esteja aqui, que participem nos números que ainda faltam. Há um número que eu gostava muito que fosse reanimado, revitalizado, que são as maçazinhas. Para mim é o número mais bonito das festas nicolinas, e mais simpático, embora agora as coisas estejam mais facilitadas entre rapazes e raparigas. Antigamente aquilo dava jeito para engatar uma pequena outra lá com a lança e tal. Agora, pronto, se calhar elas até gostavam de destacar em baixo e eles lá em cima. Mas são tempos, são tempos diferentes, eu não tive essa sorte. De maneira que eu acho que é isso que eu tinha a dizer. O meu pedido é que a malta nova participe. E este ano, vou-vos dar uma notícia em primeira mão, é que este ano temos um grupo de artistas da maior qualidade e vão ver que não vão dar por tempo perdido o tempo que passaram aqui nesta noite. Vão sair daqui felizes e bem dispostos. Com menos de 10 euros cada uma, se não conta. De maneira que, obrigado mais uma vez pela vossa presença e vamos começar o espetáculo antes que não comecem a atirar com alguma coisa à cabeça. Vamos às distribuições. Ora, também como é habitual, vamos iniciar, que é um dos pilares também da nossa associação, é o reconhecimento do mérito. E houve algumas pessoas que ficaram ligadas a ele e à gênese e à construção da nossa associação. E então, cumprindo o que é testamentário, vamos começar pela distribuição dos prémios. Então, o prémio António Faria Martins, que é para a melhor aluna da escola secundária Martins Sarmento, que é a Ana Rita Cunha Salgado. Para integrar este prémio, eu convido aqui o Sr. José Teixeira, Diretor do Liceu Martins Sarmento. Obrigado. 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 Prémio Dr. Nuno Simões, que é para o melhor aluno da escola secundária Martins Sarmento, que é para o Joaquim Manuel Faria Martins da Costa. Obrigado. 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 Joaquim, não está? Confirma-o comigo, mas teve algum atraso agora com as vias, com a comunicação. O prémio Valeriano Abreu, que é para a menina, novamente, Ana Rita Cunha Salgado, que é o melhor, o prémio para a melhor aluna de ciências. Para entregar este prémio, eu convido a Mar das Neves, Presidente da Sociedade Martins Sarmento, a fazer a entrega do prémio. Obrigado. Obrigado. O prémio Cone Gonçalves Sanches é atribuído também, como melhor aluno de ciências, a Joaquim Manuel Faria Martins Costa. Não sei se já está. Faltou. Pronto. Muito bem. Ora, prémio Professor Emílio Guerreiro para a melhor aluna de matemática, que é para a menina Bárbara Filipe da Costa Araújo. Bárbara? Também mais uma vez. Para a entrega deste prémio, eu convido Pinto Almeida, Presidente do Conselho Fiscal da Associação, Prémio Conego José Maria Gomes, que é para a menina Maria Carolina Pinheiro Amaral, para a melhor aluna de letras. Para a entrega deste prémio, eu convido o juiz da Irmandade São Nicolau, José Maria Nunes. E agora vai ser tudo, por favor. Está terminado. Prémio Professor José Moura Machado, que é para a melhor aluna de artes, Juliana Barbosa dos Santos Barros. Vai entregar este prémio José Maria Magalhães, Presidente da Assembleia Geral da Associação. Agora chamo João Carlos Silva Fernandes, melhor aluno de artes, melhor aluno de artes, para receber o prémio, que será entregue pelo Presidente da Direção, Augusto Costa. Ora, muito bem, concluída esta cerimónia, mais uma vez temos aqui connosco o talento para podermos superar as dificuldades que também vamos atravessando no momento, e supondo que estes talentos vão ser rentáveis nesse sentido. A todos, muito obrigado. Bom, prosseguindo, eu vou dar a palavra aqui ao Presidente da Comissão Atual, que irá apresentar os membros que compõem os estudantes do secundário, que estão a organizar as nicolinas. Rui Fernandes, Presidente da Comissão de 2011. Muito boa noite. O meu nome é Rui Fernandes, sou o Presidente da Comissão de Festas Nicolinas deste ano, e de seguida vou apresentar a Comissão de Festas 2011. A minha direita tenho Nuno Diogo Silva, Vice-Presidente, Francisco Gonçalves de Soureiro, Gabriel Caldas, Secretário, Francisco Guiz, Primeiro Vogal da Academia, João Mendes, Segundo Vogal da Academia, Pedro Freitas, Primeiro Vogal de Festas, José Sampaio, Chefe de Bambos, e por último, André Mendes, Subchefe de Bambos. Queríamos agradecer a toda a gente que ajudou a Comissão e que não deixou que estas festas morressem. Um obrigado especial ao Dr. Domingos José Ferreira Nobre e à Diolinda Lopes da Câmara Municipal e também a Rui Nicolau, um velho nicolino da Comissão de 2007, que acompanhou muito esta Comissão e ajudou-nos muito nos preparativos para as festas. Queria aqui deixar três apelos. Em primeiro aos estudantes, para que compareçam mais nas festas, porque as festas são dos estudantes e para os estudantes. Em segundo lugar, queria apelar às pessoas que realizam este número de festas, que sejam mais flexíveis na venda dos bilhetes, porque eu tive conhecimento que dezenas de jovens queriam estar aqui neste preciso momento e não puderam fazer porque não tiveram acesso aos bilhetes. Isto são jovens que vocês veem aqui com idades compreendidas entre os 16 e os 19 anos que realizam umas festas que são muito antigas, têm mais de 350 anos e carregam esse peso às costas e acho que merecem o devido valor porque andaram a trabalhar durante dois meses para estudar de dia, conciliar os estudos com os peditórios, os preparativos para as festas. Acho que eles merecem o devido valor e respeito porque de dia estudam e à noite trabalham para as festas para angariar fundos. Queria desejar o resto de uma boa noite e peço desculpa por ter prolongado em demasia o meu discurso. Divirtam-se. Posto isto, vamos dar início ao espetáculo não sem antes o José Maria Magalhães o Presidente da Assembleia Geral queria fazer aqui um apelo. O meu apelo é o apelo do costume vai ser tocado o hino da nossa terra e eu gostava que toda a gente se levantasse. Boa noite, vamos dar início ao espetáculo. Caso tenha telemóvel, computador portátil telefone fixo, fax, relógio com sinal sonoro ou pacemaker, por favor, não desligue. Quem sabe poderá receber alguma chamada importante? Caso tal aconteça, interromperemos o espetáculo para que fale calmamente e retomaremos o mesmo mal nos dê sinal. É expressamente proibida a recolha de imagens através de papel e lápis porque é um processo ultrapassado. Nesse sentido, pedimos que utilize máquina fotográfica e de filmar e agradecemos que nos forneça aos respectivos ficheiros, rolos, cassetes ou disquetes pois o nosso reduzido orçamento não nos permitiu contratar esse serviço. De preferência, use flash ao fotografar, pois dará um ambiente psicadélico à sala para além de enaltecer o ego dos nossos ilustres protagonistas e de prejudicar a função. Aos que ressonam, pedimos que só parem para fazer xixi. Muito obrigado, apreciem o espetáculo. Obrigado. 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 Vem a bendita, oh Pátria, que vida Vens no altar, nos filhos, tens no coração Oh Ibarães, que eu perdi-se por aqui Se és toda a nossa liberação Aqui, oh Pátria, aqui, oh Pátria O nosso amor, o nosso envio e concilado Consideramos, com favor, salve, salve Oh Ibarães, que vida, oh Pátria O nosso amor, o nosso envio e concilado Oh Ibarães, que vida, oh Pátria O salve, 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 o reino da cidade O salve-me, oh Pátria O salve-me, oh Pátria A Cunha e Luz, a Maria da Páblia, a Maria da Copéria, Sinos filhos meus, meu e-te-se. A ti, ó Pátria, a ti, ó Pátria, O nosso amor, nossa vida com cidades, Consagramos, com fulgor, em salve, em salve, é o rio da cidade Aqui é a pátria, aqui é a pátria, o nosso amor, nossa vida e o cidade Consagramos, com fulgor, em salve, em salve, em salve, é o rio da cidade A consabida crise bate à porta de todos, incluindo a do rei Afonso Depalperado por sucessivos déficits, maus investimentos, parcerias público-privadas e créditos sucessivos Decide, juntamente com Dona Muma, o Truão e o Camareiro, a exemplo de muitos compatriotas, dedicar-se ao turismo Tendo posto de lado a hipótese de concorrer à privatização do teleférico vimarãense Envereda pelo ramo das excursões, com uma novidade As viagens são todas feitas em Guimarães, mas em diferentes datas, são viagens no tempo Para tal, encomenda uma fantástica máquina, nunca vista, a um arquiteto mião de altura, muito íntimo de Dona Muma Estão? Oh, tenho a certeza do que me está a dizer Olha esta, nunca tive emprego e já me querem cortar o subsídio Oh, Muma, anda cá, filha Dá um beijinho Tu estás a ver? O que é? Temos que montar um negócio Que negócio? Tu não sabes fazer nenhum? Não tens habilidade para nada Maninha Oh, Truão Truão, anda cá Chama-o Anda cá se queres ver Diz-lhe Chama-o Tu ouviste aqui a nossa patroa, que eu não tenho jeito para nada Oh, majestade, os mouros nem se sabem lembrar da polinheira que lhes destes Estás a ver a mulher de pouca fé? Estou Tu não tens jeito para nada, tu é que não tens jeito, parece uma esquelética Nem para montar cérebro, vês? Para arrebimbalhar o malho estou cá eu É, mas é, para montar, mas para arrebimbar não arrebimbas tu Ora, toma, meu senhor Podemos fazer umas orgias e filmar como faz o Castelo Branco E depois? E se dá dinheiro? Dá outras coisas É que eu tenho as prestações da Kifoad e se parinha atrás Kifoad Sim, e valeu bem a pena Se não fosse o vaporetto de tarde de ir à casa Não havia maneira de tirar a gordura que traz agarrado a essa armadura Quando voltais de Badajós Olhe o perigo Diz aos caramelos e aos melacotones É, e afim Mas está tudo maluco ou quê? Já vos disse que é preciso arranjar o negócio Para isso é preciso tempo Tempo é dinheiro É assim que diz o Vítor Gaspar Quem? Aquilo que aparece Que sempre que aparece põe os meninos a dormir? Estou acionando Vamos lá, mas podíamos, sei lá Concorrer à privatização do teleférico E dinheiro? Olha, vai ao FiniBanco Já não é FiniBanco Agora é Montepio Isso foi vendido Não há dinheiro Não há dinheiro E o teleférico, digo-vos a vós É coisa para custar mais Que o Mercedes do Pereira dos Milhões Poxa E se tempo é dinheiro? É bem capaz Sei lá Nós podíamos montar uma agência de viagens no tempo No tempo E o que é que fazíamos? Não era uma ideia Arranjámos o triciclo ao motor Como às excursões de Laureto Para ti tinha que ser sem selinho Esquícios tenho eu Olha, por falar nisso Eu tenho aqui uns esquícios No iPad Que eu gamei de um arquiteto anão Que é meu primo É afastado Anão és tu De uma máquina de sua imensão Para viajar no tempo Olha Oh senhora, eu tomei a liberdade De mandar fazer uma Isto? Fui ao Ferreira da Cunha Comprei umas peças E montei isto Oh moda Ai, só a minha que ninguém monta Que apigurinha Ora, mostra lá então Mas que espécie de geringonça Minha senhora é esta? Parece o traífo do Zé Maria Magalhães Oh meu rei É elétrico Carrega-se naqueles postos Que a Câmara espalhou por aí Custaram um balúrdio E ninguém os usa É verdade, é verdade Ah, já sei São aqueles que parece que é para encher o ar dos pneus Ah, olha Espere aí Eu quero fazer um teste de raio Tem boas Tu sabes guiar isto E eu? Tu não Tu nem sabes estacionar os preços Eu só sei estacionar de trás Olha Eu estava a falar com o Truão Tu sabes guiar isto? Não Eu não Eu morrei Não Eu tirei a carta na escola do Costa Já sabia Mas nós temos aqui uma tripulação ao dispor Ah bom O seu filho é maior que o carro, realmente Oh, vamos lá E para onde vamos? Para Guimarães Oh, meu burro Oh, vamos lá Em Guimarães é onde nós estamos O meu rei não percebe nada Tem que perguntar para quando é que vamos Oh, vamos lá Podia ser uma viagem temática Temática Visitar a história das Nicolinas Boa Oh, piloto Mete aí a data 1661 Oliveira Pronto Andorre Andorre, chega para dar na pariga Andorre, se faz tarde Vai devagar, caraca Ai, meu Deus Só se for no futuro Só se for no futuro Que no passado já nunca já que temos Oh, troão Afinal, em que ano é que estamos? Aqui diz 2011 Bem, me parecia que isto só caía mais adiante Ah, chau Faz-me ser maçado rei Mas eu te quero ir para o passado E vamos Senhora Tu não é a liberdade de pensar em algo Ferreira, Orcia Ora, bota então para trás Para trás? Bota, troão Para trás estou quem? Eu já disse O castelo estende os braços E ergue-os numa prece Anichando no regaço O burgo que nos oferece Mostram as pedras lavradas, os sulcos dessa memória Como toalhas bordadas, contam pedaços de história És semente, flor e fruto, mesa do vinho e do pão Do ventre do teu reduto, vem festa à celebração Em cada rua ou travessa, a lameda larga ou praça Os passos de quem lá passa, são passos de quem regressa Vamos escrever no chão, vamos pintá-lo no muro, guimarães do coração Europa faz-se futuro, para sermos tidos num Começo tudo de novo, podemos ser todos um Cada um será o todo Vem Santiago ao lugar, Paris ao campo da feira E virá Roma ao plural, Atenas à Oliveira De tão longe aqui à beira, seguiremos lado a lado Quando bailarmos do adro, e saltarmos a fogueira Vamos escrever no chão, vamos pintá-lo no muro, guimarães do coração Europa faz-se futuro, para sermos tidos num Começo tudo de novo, podemos ser todos um Cada um será o todo O povo está a quem diga, nas cordas de um cavaquinho No dois folhares e uma espiga, até num pano do vinho São Nicolau, São Gualté, Torres, Muralha, Calçada Uma gente que se quer, uma cidade que aguarda Vamos escrever no chão, vamos pintá-lo no muro, guimarães do coração Europa faz-se futuro, para sermos tidos num Começo tudo de novo, podemos ser todos um Cada um será o todo Vamos escrever no chão, vamos pintá-lo no muro, guimarães do coração Europa faz-se futuro, para sermos tidos num Começo tudo de novo, podemos ser todos um Cada um será o todo Para quem nasceu Portugal Começo tudo de novo, podemos ser todos um Cada um será o todo Europa vem cá, vamos pintá-lo no muro, guimarães do coração Guimarães, século XVII Os estudantes, coreiros da insigne colegiada da Nossa Senhora de Oliveira, tomam as vestes de bispo no dia de São Nicolau, seu patrono, a exemplo de tradições medievais europeias e num desfile mascarado a cavalo, vão fazendo momices e judiarias pelo burgo. É o mundo às avessas. Largo de Oliveira, 1661. Os estudantes, depois de obterem a autorização do cabido para erigirem uma capela dedicada ao santo no lado norte da Igreja de Oliveira, Braulio, Hélder e Jerónimo, coreiros e estudantes, discutem entre si como fazer a obra. Ele! 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 Jerónimo! Chama o Jerónimo, santo no lado. Jerónimo! Jerónimo! Sim, Braulio, diz! Mandei vir o Mestre de Obras para nos apresentar um projeto e um orçamento para a Capela São Nicolau. E a Câmara, o que vai dizer? Podes perguntar. Eles não deixam mexer em nadinha. Achas que eles nos vão deixar fazer uma capela dentro de uma igreja? Estás-me a dizer, Sandéu. Ah, estás parvo! Eu e já estás parvo! Vou! O homem trata disso. E é dinheirinho? Massa? Pilinho? Vai-se fazer uma PPP? Uma que há? Uma... Eu sei o texto. Só que eu vou te chamar-lhe outra coisa. Uma parceria pública ou privada que é. Construímos agora, sem pagar. E daqui a 350 anos, ainda este desgraçado, anda para pagar estas obras. Eu só vou chegar aí o empreiteiro, Paulo. O Míldio. Quem? O irmão do Oídio. Olha lá como é que ele se chama. O Míldio Pereira. Quem? Eis-lheu. Eis-lheu. Pois eu é que sou santo de eu. Ora, boa tarde. Acho que boa tarde. Ora, por estar. O senhor é? Eu sou o Míldio Pereira. Muito prazer. Está bom, por estar. Está. Partom. Tudo. Muito obrigado. Construtor de infraestruturas rodoferroviárias. Pisseleiro. Funileiro. Fé-ribeiro. Alvarado Industrial da Construção Civil e Minas, número 1577. Terceiro-esquerdo. Sim. Vós estáis-nos a falar com o Almecerco, ah? É que eu estou para... Oh, bom. Então isto não é pré-concurso? E o Tribunal de Quanto é? Ah, senhor, eu controlo, é como na Vitória. Eu controlo. Eu sou o Manoel Godinho de Sander. Comigo é tudo para a frente. Isso é que eu quero ver. Bom, quero uma capela, não é? Não, é-se, senhor. Bom, olha lá mesmo. Vou mostrar. Tenho aqui à escolha uma tipo jazigo, tudo em beton 3 quilos. Muito bom. Portas em Píbia. Ui, Píbia. Focos no teto falso. Que é maravilhoso. Bancos mocícios em Pinho da Flandre ou Calife. Categoria. E trago aqui o Mendes, que é queixo e leiro viazante, para morder-lhe almofadar os bãos, efetivamente inconclusos. Mas eu vou chamar. Quem é o Mendes? Almecer. Sim, leiro viazante. O que é que é? Caicilheiro viajante, que é o senhor viajante? Não, caicilheiro viajante. O homem faz caicilhos e gosta de viajar. Ah, era a semana passada, teve em tu e... Onde está? Tudo bem. E não é preciso um projeto, nenhum engenheiro, não é isso. Oh, homem, quem é que você quer chamar, hã? Os sócres? É isso daí, só. Os engenheiros não percebem nadinha de obras, pá, nadinha. Por acaso também é. Eu ando aqui há mais de 50 anos e os espanhóis mandavam no país. Como agora? E não era preciso papel nenhum, ó. Comigo, já nos disse. Tudo para a frente. Tudo. Bolo. Ah, vamos lá ver. Temos então aqui esta capela, que é tipo bingolô. Nós podemos ver ali. Esta? Parece um recreio. Esta? Esta é só por 7 mil reais. Só? Não andou. Temos agora esta. Isto é tipo por rejenas. É verdade. É mais caro, é mais caro, um bocadinho. São 40 mil reais na hora. Se parecem os caixões, pai, para 10 mil pessoas. Mas alguém nos vai copiar. Temos esta aqui, que é uma capela tipo Tais Maial, com Torre Eiffel, por 170 mil reais. E ofereço o estacionamento. E quanto? Agora está a ficar bom. Agora está a ficar bom. Vocês devem preferir esta, que é a tipo pirâmides do Egito. Com o estacionamento para fora, óspa, que é também caro. Tinho espinha. Por 290 mil reais, sabe no mal. Parece uns desenhos do Taurau. Muito sujeitante. E, finalmente, temos esta. É isto que... Isto é lindo. É isto que... Apenas. 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 Tipo Igreja da Jurem... Tipo Igreja da Jurem... É uma das sete maravilhas da arquitetura. Que maravilha. E o preço final é rematado já, 370 mil reais. É carote, é carote. Mas é muito bonito. Ó lá. E se fizer uma destas capelas e ninguém gostar aos poes? Esta é a parte mais fácil, vendo um jogador de vitória. E a estátua? Cá está a tua homem. A do Afonso? Não. A do São Nicolau. Faz chuma de pau. Pede-se ao Zé. Se for aquele, o Zé de Guimarães... Vai fazer um São Nicolau que mais parece o Malguivar, ó. Não, senhor. Eu tenho uma alternativa. Eu penso sempre em tudo. Ó Salgado, anda cá. Quem é o Salgado? Quem é o Salgado? Ó Salgado. Cá está bom. E faz sabor aqui. Vamos deixar mais para a frente. Há umas pintas bonitas. Para toda a gente vier lá em casa. Apresento-vos o meu amigo Salgado, que é homem-estátua nas horas vagas. Viste? Ou faz lá como eu te disse. Viram? Hã? Que categoria. Muito bom. É um homem. É sim. Só é necessário é mudar-lhe ao galho de vez em quando. Que isto é homem. Tá? Comigo é sim. Tudo para a frente. Que bem. Ó, amigo e amigo. Ô, amigo. Faz sabor. Faz sabor. Nós às tantas vamos fazer um rapaz cá dos nossos para desenhar a capela. Depois, cá há um taco que está aluernos. É melhor. Nós queremos uma capela por barato. Uma capela humilde. Mas, ao vosso se for, eu fico a aguardar por este concurso, hein? Muito obrigado. Ao vosso se for, sempre, que vós querermos, ok? É melhor o que me dar ali ao piedinho. A de nós. A de nós. A de nós. A de nós ao Tiago. É. Com certeza. O, ao, 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 ao Elda Libral. Olha, que vai cair no Vigal. Pois vai, para aí. Ou Elda Libral, e agora a receita para as obras. Mas se o povo entraria a pagar portagens, para não armar... O melhor era fundar-nos uma Irmandade. Ou confraria. Se eu não sei as altarsalçadas, não faz-se uma fundação. Uma fundação. Isso. FUNDAÇÃO DA CIDADE DE SÃO NICOLAO Vês? Vamos, mozé, tratar de fazer a capela e a hermandade Depois o resto lá vai aparecer Peraí, tive outra ideia Outra? Podemos fazer umas exibições Umas danças E depois, para custear a obra da capela Recolhemos a receita Esmifra, vamos... Recolhemos para o povo Umas danças? Sim Boa dança! Danças! Um bocado de família Se fizéssemos um teatrito Ah, umas personagens castiças Casávamos o Afonso com a Buma Uma estupidez do que era? Arranjávamos um... sei lá Tipo um mosquita para fazer palhaço Ah, um... 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 um camareiro-marilas Claro, claro E? Isso nunca acontecerá Nunca! Ah, uma coisa dessas E o Tempens na cabela Nem no século de vida Já, mãe? Estes gaios... Estes gaios estão parvos ou o quê? Eles não têm visão do futuro, amor. Deixa lá. Um cabareiro marilas. Onde é que já se viu isto, pá? Oh meu rei, está a acabar a carga E agora? Oh, vamos lá Vamos avançar em uns 30 anos É bem melhor Vamos para 1691 Eu quero ver Como eram essas danças Oh piloto Põe aí 1691, Oliveira 4 Sim Sim Não faças cair, cara Não pode não ir, sai, cair Vai provar Ai, tens aqui Tens aqui Malha Guimarães 1691 A Irmandade de São Nicolau No seu compromisso prevê Capítulo 14 Querendo alguém que se lhe façam comédias ou danças E falando nisso a algum oficial da mesa Esse o fará saber aos demais Capítulo 15 Que nenhum irmão entra em comédia, folia ou dança Sem autorização Com o aumento desta Santa Irmandade Consiste nas esmolas que se dão pelas comédias e danças Determinamos que nenhum irmão entra nelas Sem ser a pedido dela Da mesa Não sabemos como eram efetivamente essas danças Mas podiam ser como os vamos ver a seguir Música Amém. 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 E então eram isto as danças. Pois é. Sem nós. Sem bichas. Ai, que parvo. Sinceramente. E agora? Oh, pá. Manda avançar mais 50 anos. Mais? É. Vamos ao século XVIII. Autoral. Ó senhora, o Toral tem obras Para a capital europeia da cultura Ó lá, e quem é que mandou? Foi Magalhães Ó meu bobo, espera aí Tu não vês que vamos aí para 1760? Ó vista? Nessa altura era um terreiro livre Todo esburacado Mas então é que me está agora Ó lá, tu não percebesse? Não percebes nada de Constituição, já percebi É que tu és capaz de confundir A obra-prima do mestre Com a prima do mestre de obras Quem não é prima? Ó meu rei, se for a prima que eu estou a pensar É bem boa Porco, ó lá Ó, ó Fosso, anda cá Isso é só eu, não és tu? És tu, está bem Explica-me lá Uma coisa Explica-me lá uma coisa Anda para aqui que explicas aqui Não, tu é que me vais explicar, é? Sim Ali à beira do milenário Ali Existia uma torre da alfândega Onde agora diz Aqui nasceu Portugal Ó lá, eu queria dizer Aqui nasceu Afonso também É, isso é que está certo E não tem lá um bar gay? Um bar gay? Um bar gay Um mirabar E é gay? Parvo, tu és tão parvo Tão parvo Tão parvo Tão parvo Lá à beira Era a Porta Nova Porta Nova E em frente dela Havia um chafariz Era a Maria da Fonte Era, era Calou Isso foi nos anos 40 do século passado O chafariz que lá esteve Foi para o Carmo E agora Volta à base Ó, vou lá Tu és pequenino Mas pareces um arquiteto É esse chafariz Que vamos ver Se viajarmos no tempo Ah E aqueles desenhos no chão? É um labirinto É O mapa do tesouro Ai é Ih Olha Aquilo é uma pista de aterragem Para estes extraterrestres Nada disso Ai não? Nada disso Os calceteiros É que eram todos vesgas E manetas Olha Percebes? Olha Estás a ver ali Ali Líbia Sim Era a tua razão de Domingos Que albergava A Porta da Vila Esta é um bocado destruída Sabes porquê? Foi o terremoto de 1755 Que arrasou com Lisboa Ah E era preciso um parecido Ah sim? Era para barrer com alguns claustes Estão Fazia falta O meu senhor não se esqueça Não me esqueço Não Com esta máquina Com esta máquina Esta Nas datas que visitarmos Nós podemos ver E falar Mas não podemos intervir Ouviste? Não Não Eles não nos ouvem Não O que quer dizer? Ora bem Nós podemos ver e falar Isso Mas não podemos intervir Isso Ora bom Ora bom E eles não nos ouvem Isso Parece o Marcelo Parecem os políticos Isso Essa está boa É Ora Bora lá Bora lá Vamos lá Carroça outra vez Guimarães Século XVIII Os estudantes Correiros da colegiada Dirigem-se a Santo Estevão de Urgeses No dia 6 de dezembro Dia do Senhor São Nicolau A uma quinta Pertensa de um prior do cabido Para recolher o dízimo Que lhes era oferecido Mas não era que Duas rasas de castanhas Dois almudos de vinho Dois centos de maçãs Meia rasa de nozes Meia rasa de termossos E 24 molhos De palha-painça Eram trazidas Numa cavalhada Para o rocio da vila O Toral Onde se repartiam Pela população E se representavam Também as danças Que faziam parte Do compromisso Eis a origem De quatro números Das festas Do São Nicolau Dos estudantes As posses O magusto As maçãzinhas E as danças Veremos os netos De Braulio Elder e Jerónimo Do quadro anterior Que aqui se chamam Braulio Elder e Jerónimo Acompanhados Por um velho estudante Narciso Aqui começa O conflito Entre os velhos nicolinos Que têm sempre A mania que sabem E os novos A quem pertencem Realmente as festas Vindo para aqui É pá Ó Narciso Para aí não se vê nada Ainda vamos Contra o safari Não é pela esquerda É pela direita É pela esquerda Opa Siga Ó Narciso Eu bem sei Que ainda Listo há mais Cinquete anos Mas Doutor Cris Temos aqui o dízimo De Urgeses Com as duas Casas de castanhas Podíamos fazer Um magusto Menino Eu já tive Essa ideia Há muito tempo Fui eu Que inventei Os magustos Eu até fundei O Cineclube Aqui em Guimarães Sim Já sabemos Cineclube Estamos no século XVIII Ainda não há cinema Mas eu já imentei Só ainda não me divulguei Temos aqui Dois centros de maçás Podíamos distribuí-los Às damas Numa cavalhada Era mais um número Para a nossa festa As maçazinhas Eu já tive Essa ideia Do horror de anos Fui eu Que inventei As cavalhadas Todas Pois sabias Eu que fui eu Que queria Afeira a fonte Sim Narciso Já sabemos E se esta coisa De tomar a posse Do dízimo Se estendesse A mais pessoas E casas Aqui da vila Se fôssemos Em cortejo Tomar essas posses Eu já tive Essa ideia Afeira Outra vez Foi a que o G Que inventou as posses Até fui eu Que criei O Guimarães Noque Noque Sim Narciso Nós já sabemos Que é isso Claro Quem anda aí? Somos a estudantar E vamos ao animal E tu Bicho Ouro És uma esfíncia Não Não sou Uma esfinge Eu sou O esfíncter E Para Passardes Daqui Tendes Por um traço Passos sem sentido Não se percebem Sentado Não se percebem De pé Só se vêem Do alto Mas não se sabe Mas não se sabe O que é O que é O que é Opa Eu devia saber Mas não me lembro Aliás Aliás Foi eu que inventei Esta adivinha Até lhe chamei O enigma Do esfíncter Aquelas linhas de Toral São um gráfico De temperatura Retal São marcações Para estacionamento Passaguinhos Pá Eu não sei Desisto Eu Sou O esfíncter E também Não percebo Aquilo Podem-te Passar Epá Tive outra Ideia Vamos inventar Uma cena Chamada Roubalheiras Boa E trocamos As fontes Todas de sítio Tiramos A doutoral E pômo-la ali Em frente Ao que há de ser A escola industrial Ou o que é Olha Onde param As carbotas Isso Nos japoneses Do cálido Metêmo-lo aqui Neste canto doutoral Uma boa ideia Epá Que cena Maral Eu só estava A pensar Em trocar Umas placas De advogados Médicos Agora Trocar fontes Sões mesmo Doutas Não tens o que fazer Ao dinheiro Não tens o que fazer ao dinheiro Mais uma ideia é minha E pendurávamos num retábulo Com a figura De mineiro A deusa Da sabedoria Podia ser um pinheiro O pinheiro é isso? Não era melhor Escançar um pessegueiro? Isso já me tinha lembrado já Sim Nossa Já sabemos Ouvi A ideia do pinheiro Também é minha Aliás O que é pinheiro Castanheiro Azulinho Carvalho É tudo O que é ação minha Por falar em Carvalho O meu nome é António Lobo de Carvalho E vou recitar para todo este povo Um soneto meu António Lobo de Carvalho Nasceu em Guimarães No dia 2 de abril De 1733 Foi um poeta talentoso Verrinoso De uma ironia ácida Que não poupou ninguém Um bocage Avan la letra Com 30 anos de avanço E poucos guimaranenses o conhecem Pouco se sabe em concreto Da sua vida Deve ter aprendido As primeiras letras Em Guimarães E foi muito provavelmente Unicolino Faleceu em Lisboa Aos 26 de outubro De 1787 Cá vai mais um Diálogo entre um penitente Freirático E um confessor casmorro A um fradelhão Bujudo e rebugento Seus crimes Confessavam desgraçado E entre eles dizia ter pecado Com uma santa freira Num convento Grito ao frade Não tardam no momento Raios mil Que subvertam tal malvado E as esposas de Cristo A profanado No santo asilo O seu sacro aposento Ora diga infeliz Como ousaria Tal crime confessar E ações tão brutas A Jesus Cristo Lá no extremo dia Padre Deixemos pois Essas disputas Se ele me perguntasse Eu lhe diria Quem vos manda Senhor Casar com putas Os estudantes do século XVIII Eram coreiros Participando nas funções E celebrações Da Igreja da Cologiada Foi por essa altura Encontrado um pergaminho De Frei Jerónimo José Anónimo Das Chagas Com a peça Um Cântico Para a Educação Sexual Dos Jovens Que logo foi ensaiado Por eles E muito sucesso Obteve Interpretará hoje O Cântico O nosso conjunto A capela Digamos A capela De São Nicolau De Frades Descalços Os Acólitos Anónimos Os jovens Que querem salvar-se Sem cair em tentação Para que tenham vida compatível É o corpo que está crescendo E todos lá vão mexendo Para que tenham boa informação E lhes cantamos esta alegre canção Duvido Já é hora de falar de sexo Que não é só o que fazes com a mão A masturbação é pecado Não caias em tentação Duvido 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 E em primeiro há que falar Do que fazem o homem e a mulher Há que dizer o bem claro Para que se possa entender Isso se chama Duvido 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 Cada vez que saias com um desconhecido E fazes o duvido 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 Não deves descuidar-te Deves ter cuidado Porque podes contagiar-te Porque é pecado E o principal risco de contágio É quando fazes o duvido Duvido Como um louco No ratimónio não há perigo Claro porque se faz muito pouco E o perigo é mais grave Para esses pecadores Que em lugar do duvido Que em lugar do duvido Duvido É quando fazes o 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 duvido Que em lugar do duvido É quando fazes o 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 duvido O menos possível É quando fazes o duvido É quando fazes o duvido É quando fazes o duvido Mas não é século XIX É lá movida É onde para a dona bomba Aos sábados à noite O quê? E eu? Sim E tu? Onde vais? Sim Para trás do castelo Claro Ó Ó Calma aí Não estou a gostar Nada desta conversa Mas é Ó senhor piloto Ponha aí 1817 1817? Sim, sim Guimarães estava na ressaca Das imazões francesas E vós sabeis Vem de cá, vem de cá Vem de cá E vós sabeis Quais foram Os três generais Das invasões? Eu não O primeiro Foi o general de gola Certo O segundo Foi o Sarkozy Capaz E o terceiro Foi o Rui Macena Foi nada Foi o manieta Manieta Quem? O manieta de Mizela? Ó Mas quais Mizela? E ainda bem que lhe faltava a mão Imagina que lhe faltava o punho Que mal criado Ai que estúpido mas estás assim hoje Nada disso Nada disso Nada disso Diz lá, diz lá O manieta Era o general Luazan Que viá que tu fale O que é que tu disseste? O que é que disseste? Ó senhora Os franceses Estiveram aqui acampados Onde? Estiveram aqui acampados Levaram tudo Não escapou Nada Prata Ouro Santos Feitos de pau Ai antes fossem de pau feito Olha 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 Este gajo Tu queres que eu vou buscar Buscar um saco de arrolhas Ao ferreira Isto não saiu já Ao ferreira da Cunha E que te faça como outro fez ao Carlos Castro Olha Sabe uma coisa Você pode ser rei Mas não tem que lar mordinho Olha Estás a falar para quê? Bom Voltando ao que interessa Nós com a ajuda dos ingleses Sim Corremos com os franceses Para onde? Depois Ficou cá o McDonald O miglista O McDonald O McDonald Não Não Filha O McDonald Foi o que eu disse Com estas invasões dos franceses O Dom João VI Fugiu do país Como ao Sócrates Foi como ao Sócrates Isto não é repetido Não É não Tu é que estás com o arco Os franceses queriam mandar aqui Como agora? Ah Depois os ingleses É que ficaram cá a mandar por 20 anos E? Como a troika? Claro Foi assim Que isto é assustador Vamos embora Opa Taurale Vamos 1817 Quero ver como foi o primeiro pregão Ou melhor O primeiro pinheiro que se conhece Vamos lá Vais devagar agora Vais devagar Vais devagar Está cá em cima do presente da câmara O carasso Está em cima de uma câmara Ó Vais Vais É É Ó Foi Vais Uma Não se sabe ao certo Quando o Pinheiro O mastro anunciador das festas começou a fazer parte dos festejos. Há notícias da sua ereção no Toral em 1822. O Pinheiro servia de suporte a um retábulo com a figura de Minerva. Esse retábulo, infelizmente, perdeu-se. Ainda por 1904, havia notícias dele. Ainda por 1904, havia notícias dele. Ainda por 1904, havia notícias dele. Não se sabe ao certo também quando começou a ser recitado o pregão nas festas, integrado num cortejo urbano do Escolástico. O primeiro registro conhecido é de 1817, num pregão da autoria do Dr. João Evangelista de Moraes Sarmento. Escutemos um excerto. Polícia, ó dos impérios Floramena, que pouco te importou que, enxado Sena, transbordando feroz o peso ingente, desenrolasse de tremenda enchente sobre teus campos, teus estados graças, rolando em cada onda mil desgraças. Haverá entre nós algum ingrato que, inculpado em nação, fique insensato? Não, assim não será, os seus louvoros. Eu já passo a ordenar. Rufem os tambores. A sua guarda de honra nós compomos. Ministros do seu culto, só nós somos. Silêncio respeitoso. Ordem do dia. Será sem lei, escolástica folia. As ruas correndo a juventude solta, quanto lhe agrado deverá de volta. O condigno ordamento das janelas, da barco não será. Serão as velhas. Cubram-se as festas. O clarece imbóque. Marcemos o tambor do vando toque. Como vimos, do rol dos bens cedidos no dízimo de Santo Estevão de Urgeses, faziam parte das maçãzinhas, que passaram a ser distribuídas às damas apostas em lanças. A primeira referência conhecida é da imprensa de 1858, mas o fenómeno deve ser anterior. O que é 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 o Brasil? O que é o que é o Brasil? arem-se do Advoc lançamento? O mundo perdido! Estamos na mão dos mercados! Olá! Mas quais mercados? Aquele que foi do boleto ou aquele que fica quase em queixo-mele? Nada disso! É economia global! Os mercados são um jogo marcado! Tu também me saíste cá um filósofo e eu cá por mim jogo por jogo e eu prefiro o sudoku mas às escuras Ouve lá! Por isso não faltava elas! Tu queres que eu te mande para o balneário do Vitória apanhar sabonetes? Ai, está dito, está dito! Vai lá! Ó senhora, devem estar a chegar os programadores Quem? Os programadores da SEC? Não, os da Troika A Troika! Sim! A Troika! É um representante do FMI que é o Reis de Quilho Sandokan Depois é o representante da União Europeia O Cherne Troão Rançoso Ah, muito bem! Muito bem! E o representante do BCIE que é o Victor Constancius Ah! Quem são eles? Ele vem para a Vitória? São os três! Tu não percebes nada de Geopolítica Geo o que é? Seu, está calada! Hã? Meu Rei! Com eles vem o Zé Povinho E eles devem estar por aí Mas quem? Os Jograis! Ah, os Jograis! Os Jograis! Vamos ouvir os Jograis! Vamos lá! Mas não vamos dar outra bota de carroça! Estou cheio de medo! Já enjoou! Caros amigos Este seria o momento de vos introduzir os Jograis Mas não poderei introduzir Não! Que a Troika não deixa! No entanto, a Troika Ou seja, o FMI A União Europeia E o Banco Central Europeu Enviaram-nos mensageiros Que nos impuseram um texto Que não tivemos ocasião de visionar Mas ao qual adicionamos o nosso Zé Povinho Que falará afinal Na medida em que os troicaralhos Elementos da Troika O deixem E sempre em último lugar Tendo em conta que Ele é o Argoído E o Argoído É sempre o último a falar Eilus Representante do FMI Raiz de Quilho Sandocan Representante da União Europeia Xerne Troão Rançoso Representante do BCE Víctor Constancias E o Zé Povinho As himself E o Zé Povinho Portugal! Portugal! Berço da Europa Antiga! Aqui nascem políticos de Primeira Liga! Rapaziada de trabalho, de vergar a mola É, são os primeiros a dar à sola Com a Grécia, foste filantropo Aceitaste da Europa o piropo Mas madrugaste-se com os juros a subir É, e agora estou com a medir Fizeste o teu papel, sereno, sem remoques Os gregos mamaram como batoques Mas tu, Zé Povinho, é gente séria É por isso estou na miséria Teus cidadãos, o mundo correram Os pioneiros nunca esmoreceram Do Australabia descobriram o truque Agora só navegámos no Facebook Descobriste o Sócrates e o Guterres Dedicaste-te na casa dos Erres Descobriste o Soares e o Ramalho Mais o Passos Um passaralho Tiveste altos deputados e juristas Tiveste arguídos no topo das listas Foste na sessão de política altiva Agora estou em prisão preventiva 14 meses deste um salário Forçámos-te a fazer o contrário Cresce o juro, cresce a dívida, cresce o IVA E o bilhete do autocarro da arriba Tua juventude é sábia em geografia Não quero saber dessa carestia Faz bem, não os vês puxar um cigarro Joga um Playstation, fuma um charro Tens um enorme volume de licenciados Aí, pões todos os países pasmados Gente fina, intelectual e culta Para o estrangeiro, a gente os catapulta É cada puta que estiver por aí E os 500 eírios do mínimo salário São o futuro Seja visionário Até o Zé Povinho já comigo brinda É FMI, forniquem-me mais ainda É o Vara O Godinho O Duarte Lima O Valentim O Isaltino E a Prima Era o Bondos Para o Zé Desgraçado Peraí que perdemos Faz, faz, faz Faz tu, Zé, faz tu Era o Bondos Para o Zé Desgraçado B.C.E. Bando de Comadores do Estado A Merkel E o Sarkozy Querem-me ama Ó Zé, está na hora Xixi e cama Nostra, oi caralhos Aqui os trazemos O É Unidos Os esmifraremos Havemos de ensinar o Zé Primeiro Deixará de ser Lorpa E que se tem Desgraçado Há de viver Roto e Nú Falai Até vos dá um puta pé no cu Sr. Presidente Esta ano se afou-se Aplausos 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 Eu fui Eu ia por acusar o cara O llaigo Aplausos 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 O que é isso? 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 É por ano. Tem umas nóduas, não é? Só de ao menos tomou banho? Eu tomo banho sensivelmente mais ou menos 2 vezes por ano e depende da situação, quando chove. Posso dizer que por acaso tomou banho na semana passada, só que por azar, a minha mulher pôs malgrada as pedras e eu fiquei toda aquelizado e fiquei sem nóduas. Depois tivemos que ir à vacina, depois por causa das nórdas negras, tivemos que pôs uma bolceira amarela no hospital e tudo. Mas já vim, já vim. Foram só 500km de ambulância. É de uma sexta, não é a luz? É a minha massa. E qual é a sua profissão? Eu sou ensinizador. Quem? Faço ensinização das vacas, portanto, os bois, ensinizam as vacas para mandar as vacas emprenharem. Eu é que ajudo. E o ensinador? Sim, o problema é que quando falta o boi temos que nos enrascar. Ah, bom. E como é que se faz nessa altura, então? O senhor não quer ver que é muito feio. Não vai querer ver, mas olha... Está bem. Então, mas... Diga-me. E o senhor também é Presidente da Junta, não é? Eu sou Presidente da Junta, eleito universalmente o ano passado por todo o povo aqui da região. E também sou ensaiador... Acolha deste bigode, peço o bigode da minha mulher. Também sou ensaiador do grupo poclórico dos insultadores de São Miguel e de São Tacain. Substituí o 15 para Cabas que morreu o ano passado debaixo de um trator elétrico. Muito bem. E, olha, isso de insultador profissional, isso... O que é que vem a ser, afinal? Eu posso sempre ficar. Faça-me. Este apresentador é uma merda! Num balancor! Neste programa tamanho! Este está atrás da câmara num balancor! E dizem que isto estão a ver aqui as danças! É tudo uma porcaria! Não faço-te por nada! Pronto, ok. Pronto. Acho que já estará bem. O senhor está com sorte porque nós, mais ou menos por volta desta hora, costumamos o rancho ensaiar. Se o senhor manda aqui o seu amigo filmar e botar a câmara ali para trás, tapa a ser o rancho. Quer ver? Vai começar o ensaio do rancho! Vamos ver então! O que tem rancho? Tu és uma grande puta, anda a dar ao Joaquinha! Tu és uma grande puta, anda a dar ao Joaquinha! Os tuos cornos é bem feito, contigo nunca deve viver! Vamos lá! Vamos lá! Abre! 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 Mas o que vem de ser isto? Hum? Eu já vos disse, hum? Que não quero destas cenas aqui na praça! Hum? Qualquer dia, estáis aqui, a dizer coisas em alemão, vestidas de couro, hum? Como se fosse bacas e bois a montar-se uns aos outros, hum? Não quero disto! É pecado! Bem... Bom, o senhor presumo que seja o parco da aldeia de São Miguel de Chotaquéns? O senhor, sim senhor! Francisco Barbalho, olá como é que me chamam? Muito bem! Francisco Barbalho! Portanto, da família do Tónio? Da família do Tónio por encabação de uma tia comum que encabou com uma enxada que estava ali no campo. Muito bem! Eu estou aqui a fazer uma reportagem sobre as festas nicolinas. Segundo sei, tem outras semelhantes em Portugal. Eu ouvi dizer, hum? Eu ouvi dizer que havia ali atrás de Gonça, ali numa terra que há ali Guimarães, acho eu... Guimarães? Guimarães! Guimarães disse que haviam as festas... Mas as nossas são mais antigas! As nossas! Muito mais! E diga-me uma coisa, portanto, é aqui nesta igreja que fazem o culto ao Senhor? Fazemos, sim senhor, aqui nesta igreja o culto ao São Tinho, ao São Miguel, que já é muito antigo. Até havia... Tínhamos aqui uma imagem... Tinha, vá... 300... Vá... 900 anos... 300 ou 900 anos... E esteve aí muito tempo, que era uma imagem muito... uma relíquia muito grande, mas depois houve um magusto e não havia lenha! Não havia! E o Faustino, quando a gente viu, tinha queimado o São Tinho todo! Foi uma pena muito grande! E eu ainda me recompus! Pronto, portanto, fumou? No fundo o Faustino fumou o São Tinho todo! E olha, e aquilo acho que lhe deu um certo gozo, que é pecado! É pecado! Claro! Fumaram o Santo... Olha, mas diga-me uma coisa, e não restou nada do Santo? Acho que, portanto, ficámos com uma pequeníssima... Vá, pequeníssima relíquia, que era ali ao lado do Joanete, do pé direito do Santo, que era um calo! Um calo, no fundo, do São Tinho! Que ficou que ele andava sandálias, coitadinho, e não havia botas ortopédicas e fez um calo! E ficou! Sim, eu percebo, um calo! Pois bem... É uma parte viva do São Tinho! Porque há peles vivas e peles mortas! E o calo é uma pele viva! Viva! É como a Palavra do Senhor! Muito bem! Deus nos abençoe! Pois bem, mas depois destas festas também há as festas a Santa Luísa, não é? Ora, portanto, as festas a Santa Luísa é uma coisa muito antiga! É uma coisa muito antiga aqui na vila! Que é, portanto, na Santa Luísa há aqui uma grande tradição que eles, eles, elas, elas primeiro, dão a eles, dão-lhes uma sardanisca! Uma sardanisca, é sardanisca que se chama! E eu não deixe-me ver aqui na liturgia, eu acho que é sardanisca! É a passareca! A passareca é que é! A sardanisca em Santa Luísa! Isto é Santa Luísa! A Santa Luísa é dada à passareca! Toda a gente sabe! Que rima com Alcatruz e Ferro Velho! Com Alcatruz e Ferro Velho! E eles, em troca, dão-lhes o passarelhoaco! Que é parecido com um pássaro cá aqui, que não é o melro! É o piruaco, que é um pássaro que anda aqui, aqui às maçãs! É o passarelhoaco! Eu percebo! Eu percebo que o silêncio é também! É piruco! E eu sou piruco aqui da terra, sou sim senhor! E podia ser abado já! Mas olha, depois fui para a tropa e perdi muitos anos disto! Pois acredito! E aí é melhor ser piruco! Olha, e as festas michelinas? Quem é que os organiza? Ora, as michelinas, que é diferente da Santa Luísa! As michelinas! Eu emociono-me com isto! As michelinas! Quem faz é uma comissão dos novos! Ele deve estar aí! Obrigado! Eu fico muito emocionado! Oh Manel! Manel! É uma comissão de novos que são rapazes casadoiros! Está aqui o presidente! Oh Manel! Anda cá! Anda para lá com os senhores! Desde há muitos anos que os trovadores do cano participam nas danças de São Nicolau! Este ano, tal como a Associação dos Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães e Velhos Nicolinos, comemoram o seu cinquentenário! Os Nicolinos escreveram para eles uma música, o Canto da Terra, que interpretarão em conjunto! Cheap! 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 Amém. Canta o pastor lá na fraga, canta o lavrador no campo, canta a mulher quando lava, embala o filho com canto, embala o filho com canto, canta a mulher quando lava. O canto rompe no chão, que este povo quando canta, arranca pela canta, do fundo do coração, do fundo do coração, deste povo quando canta. Há vozes de ano passado, em cantigas sempre novas, há entre beijos e jovens. Tantos caminhos amados, cantamos como quem leva, a não vir no arado, como quem lava na vida, terreno nos alamados. Canta o pastor lá na fraga, canta a mulher quando canta, canta a mulher quando canta. Canta o pastor lá na fraga, canta a mulher quando canta, canta a mulher quando canta. Canta o pastor lá na fraga, canta a mulher quando canta, canta a mulher quando canta, canta a mulher quando canta, canta a mulher quando canta. Canta o pastor lá na fraga, canta a mulher quando canta, canta a mulher quando canta, canta a mulher quando canta, canta a mulher quando canta. Canta o pastor lá na fraga, canta a mulher quando canta, canta a mulher quando canta, canta a mulher quando canta, canta a mulher quando canta. Canta o pastor lá na fraga, canta a mulher, canta a mulher, canta a mulher quando canta a mulher, canta a mulher quando canta. Então, pois, não se estrae, pois, não há mais, não há mais, não há mais. Então, o senhor é que eu sou Presidente da Comissão. Muito bem, então, e pode-nos explicar o que é que é esse traje? Este traje é o traje da Comissão. Tinha lojas, corações e xerobras. Pois bem, então, mas explique-nos lá, qual é o programa das festas? As mulheres entram? Não, senhor, porque as mulheres não entram. Só deixam entrar. Pois bem, então, e como é que começa? Isto... Há festas que enterram um punheiro. Há festas que enterram uma gata. Veja-te aqui, afoga o ganso. E o bicho não sofre um bocadinho? A piada é essa, não é? É que ele fica meio fodido, mas não morre logo. E participa muita gente? Tem de-se afogar. Tem de-se afogar primeiro. Certo, mas e participa muita gente nessa questão? É de todos os homens da vila, tu dá a afogar o ganso. Tu dá a afogar o ganso como pode. E chegamos a ser 15 mil. 15 mil? Mas como é que é possível 15 mil afogar o mesmo ganso? Ou são ganso diferentes? É homens de toda a parte. Quem é que não gosta de afogar o ganso? Pois, imagino. E há algum ritual, alguma tradição para fazer isso? É. Vai a um cortejo. O ganso vai em cima de um palio puxado pelas irmãs peçarrinhas, que são umas velhas. Já ajuda aqui a uma horta nova a afogar o ganso há muitos anos. a caravila e os homens bem atrás, tudo a tocar, tudo a tocar, tudo a tocar, tudo a tocar, tudo a tocar. Mas a tocar o quê? Peço desculpa. A tocar, a tocar. Espera aí, eu estou a ver um sor muito excitado. O que é que a pessoa toca? A tocar na gaita, a tocar na gaita, a tocar na gaita, de folas, de folas, de folas. Até dar, enfim... Até arrebentar os folas, caralho, tudo a tocar, a tocar. É muito coxinho. Mas como? Mas a gente a tocar, como? A gente a tocar, as irmãs peçarrinhas a bufar, o gau-se a rasnar, tudo ao mesmo tempo, a arrebenta com a gaita a qualquer um. É o puto do mundo. É o puto. Bom, tudo bem, adiante, pronto, tenha calma. É o puto. Tenha calma, porra. Sei. Olha, mas diga-me uma coisa, mas há outro... Nem posso lembrar disso? Há outro número que são... Ai que se me arrebentou um pouco. São as ladroeiras. As ladroeiras. As ladroeiras havia. Mas agora também não há, porque se te ligar a televisão, é nos dias do pessoal a gamar. É tudo a gamar, a gamar, a gamar. Pois bem, ó São Manoel, peço desculpa, não se importa. Olha, mas... É tudo a gamar, é tudo a gamar. É o padre, é o namorado do padre, aquele... O António. Aquele pão de leiro, aquele pão de leiro de branco, os dá-lhe a segurar as coisas. O António Barbalho. Não sei quem é. Não sei. Não disse nada, não disse nada. O pessoal não sabe. Olha, mas diga-me uma coisa, mas aqui olhando para o programa, a seguir vem as coças e o Magusto. O que vem a ser disso? Ora, bem... A gente aqui na Vila gosta muito de brincar. De brincar. Mas brincam sozinhos ou é com o Comissão? É com o Galcio. A gente gosta de brincar com o Galcio. Mas olha só nos chega muito a mim, que chama panismo. Não sei o que é isso, só sei o que é lá no cu. As coças é assim. O pessoal da comissão, o mordomo, a filha do padre, a mulher do padre... Não tem isso, não tem. E os outros, a gente vai bater à porta dos casados e começa a gritar e vem-lhe à costa, e vem-lhe à costa. E vem-lhe aos ovos, vem-lhe às janelas, dão uma punha de uma polinheira das mulheres e nos putos e pimba, pimba e pimba. E o pessoal fica todo a meter palmas. É o puto do mundo. É o mundo, cara. É o mundo do mundo. É o mundo. Mas por isso é que havia alguma violência, não é? Enfim... Mas é Lisboa. Lisboa é que é violência, aqui não há violência. Olhe, pronto, adianta. Não há violência. Olhe, e o Magusto? Lisboa é que tu... É, cá que foi. Olhe, e o Magusto? É com castanhas? É claro que é com castanhas. É que fosse um Magusto com pretas, não? Isso é em África. Isso é castanhas pretas. É o Magusto. Isso é uma sanzala. Olhe. Outro uses Muito bem. E o refrão? Eu sei que é declamado, mas é escrito por quem? É o Alfredo com o analfabeto que escreve. Alfredo? O analfabeto? Como é que ele escreve? Ele pega nos livros do padre, corta aquilo de bocados e pega nos jornais, corta bocados, atira o ar e depois cai em cima da caspa deste senhor. Depois colhemos tudo no sítio, aquilo dá para aí 500 versos e depois no fim acaba por só ler dois porque aquilo é muito consentível. E as melancinhas? As melancinhas são uma espécie de cortejo em que a mota vai toda e vai... tiram as melancinhas para as janelas, as moças atiram-nos com pedras e depois a gente dá-lhes umas giletes para parar o bigode. Muito bem. E termina com as balanças? As balanças são exatamente o que é que vocês fazem. Não fazemos nada. A balança é um conceito interativo de misturar. Valé com dança. Valé com dança dá balanças. Nós fazemos esse espetáculo profissional e também depois no fim acabámos por ter um personagem que é o Rei. O Rei... Mas quem? O Dom São São Ricos? O Elvis. O Elvis. O Elvis. O Elvis. O rei. Que é primo do senhor da pobra do Verzinho que tem uma casa que é a casa do Estão. Muito bem. E quem é o Diretor? Alvaro de Frango? É o Bastos. O Diretor é o Bastos que é um borrachão da pior espécie. Está-se borrachado. Ahm! Eu estou muito triste. Por isso ter acontecido assim. Agora é da puta com o juero! Uma mulher. Se volta das cakras! Olha como é! Agora voltos! Resta-me terminar esta reportagem aqui do São Miguel de Insota Cais. Foi reportagem possível aqui destas festas microliness. Muito boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Os dízimos... Dizia eu, os dízimos, a décima parte do rendimento das terras, era um imposto da Igreja, tendo sido suprimidos por decreto em 30 de junho de 1832 e substituídos pela Côngroa. O cabido deliberou em 1833 não mais entregar o dízimo aos coreiros e estudantes que estes costumavam ir levantar pelo 6 de dezembro a Santo Estevão de Urgeses, à Quinta da Renda. Os estudantes decidiram interpor recurso em tribunal em 1835 e venceram a ação em primeira instância. O cabido recorreu para a relação do Porto e acabou por vencer numa sentença de 1838. No decorrer dos acontecimentos fundou-se em 1837 a primeira instituição de estudantes não exclusivamente religiosa em Guimarães, a Associação Escolástica Guimarãense. Nos seus estatutos define-se quem é estudante e quem goza do foro escolástico e entre os seus fins propõe-se a continuar a promover o festejo do dia 6 de dezembro. O cabido da Cologiada, preocupado com a extinção do dízimo, a demandada dos fiéis e com a distribuição, a diminuição das receitas, em desespero de causa, contrata um padre brasileiro, o padre António Vieira Neto, fundador da Igreja do Quizomba e do Forro Bodó, para animar as missas de sábado à tarde. E agora convosco, diretamente de Jacarepaguá, o padre António Vieira Neto. Fui à casa de banho, temos que aguardar mais um minuto. Um momentinho. Fui à casa de banho, temos que aguardar mais um minuto. Fui à casa de banho, temos que aguardar mais um minuto. Vem, vem daí, essa missa dá sete, o padre vai falar pra ti. Vem, vem daí, essa missa dá sete, o padre vai falar pra ti. Meus irmãos, ai Jesus, ai Jesus, me dá uma luz, ai Jesus, ai Jesus, muitos sofros no banco do Estado da Luz. Meus irmãos, boa noite, meus irmãos, boa noite, meu nome é padre António Vieira Neto, estou aqui a convite do senhor prior da colegiada, para ter mais animação nas missas, para arrecadar mais felim, nesta cidade maravilhosa que é Guimarães, com tanto mar, tanta praia. Tem muito penedro aqui, não falta penedro. Bom, gosto muito de estar nessas festas de São Nicolau, que é assim como o carnaval da gente, só que aqui não tem mulher pelada, infelizmente. Irmão, vamos reconhecer nosso pecado, pôr a mão no peito, o senhor aí da terceira fila, pôr a mão no seu peito, não é da menininha ao lado não, hein? Então, vamos à primeira leitura, leitura de São Paulo, ó Corinthians. São Paulo 0, Corinthians 2, golos de Liedes. Epístola de São Paulo, ó Fluminense. São Paulo 1, Fluminense 2, grande exibição de Déco. Sigamos agora os passos do nosso coelho. Coelho de Deus, que traz o subsídio ao mundo, tende piedade de nós. Ai, mãe. Coelho de Deus, que aumenta a exilícita do mundo, tende piedade de nós. Ai, pai. Coelho de Deus, que nos dá mais meia hora grátis e trabalha ao mundo, tende piedade de nós. Ai, eu vou. Saudai-vos mais devagarinho. Irmãos, vejam, vou-vos ler um pequeno encierto do seu irmão de Santo Antônio aos peixes, e que diz assim. Vou falar de peixes como se falasse de gente. Ó o peixe miúdo como a sardinha, a chaputa, o carapau, não sei porque cresceu não, hein? Que somos nós os pobres. Ó o peixe graúdo como o cherni, que é como o dron barroso. Ó o peixe super grande, que é o tubaralho, que é um tubarão grande, como o cacete, né? Que é como o FMI. E depois tem o golfinho, né? Golfinho é peixe, não. É golfinho, é peixe, mas mama, né? Mama como os outros mamam, né? Tem razão. Muito bem. Isso é. Agora o seu irmão é este, irmãos. A chaputa como o carapau, o cherni como a chaputa, e o tubaralho como o cherni. E quem se lixa é o mexilhão? Irmãos, vamos ao Cântico da Paz. Ela está de saia e com uma mantinha. Na mão tem um teço e nos pés uma pombinha. Ela está de saia e com uma mantinha. Na mão tem um teço e nos pés uma pombinha. Madalena, Madalena, dá na tua mão essa paixão de Cristo. Madalena, Madalena, dá na tua mão essa paixão de Cristo. Agora são as vizinhas, vamos. Madalena, sim, está muito mudado com isso aí. Todo mundo agora com as mãos ao alto. Quero ver, todo mundo com as mãos ao alto. Vamos agora renovar nossa fé, respondendo todos, sim, creio. Crentes da Santíssima Trinidade da Troika, BCL, EFMI. Sim, creio. Crentes em São Belmiro e São Gironi Martins. Sim, creio. Crentes na Inocência e Vizaltire do Atilema. Sim, creio. Sois crentes. Agora respondem todos. Com as mãos na cabeça respondem todos, sim, renuncio. Renunciais a Cristina de Vedro na SEC de 2012. Sim, renuncio. Renunciais ao Magalhães. Estou falando do computador, não estou falando do presidente. Renunciais ao Magalhães. Sim, renuncio. Renunciais ao Décimo de Serrevesse ao Subsídio de Natal. Sim, renuncio. Irmãos, agora tudo com uma mãozinha na testa e com balançar gostoso. Vamos! Nossa, Nossa Senhora de Fátima Ai, se eu peco Ai, ai, se eu peco Delícia, malícia Senhora de Fátima Ai, se eu peco Ai, ai, se eu peco Sábado é dia santo A galera começou a rezar E passou a menina mais linda Ai, que beleza A joelha da malta Nossa, Nossa Senhora de Fátima Ai, se eu peco Ai, ai, se eu peco Delícia, malícia Senhora de Fátima Ai, se eu peco Ai, ai, se eu peco Que a Troika esteja convosco Ela está no meio de nós Que a Troika esteja convosco Ela está no meio de nós E de paz que os avos apanham Boa noite Desde o início do século XIX Os caixeiros pretenderam Ou pretendem Emiscuir-se nas festas Mas os estudantes Não admitem misturas E agarrando algum Vão batizá-lo Ao chafariz do Toral As freiras do Convento de Santa Clara Que no fim do século XIX Havia de ser liceu Recebem os estudantes Nas posses Ou referência-lhes doces Em cestinhas Ornadas com fitas E eles namoram-nas E eles namoram-nas E eles namoram-nas Em cestinhas Ou-a-os Sim Põe-te pronto. Põe-te pronto. Oh meu rei, eu tive uma ideia. Uh, e louvado seja, vai cair um santo de mal altar. Eu não dizia. Põe-lhe um gaste pra ele. Diz lá. Deixa estar o rapaz. Oh Muma, oh Truão, então diz lá, diz-me lá que ideia é essa. E se fôssemos na máquina do tempo... Aonde? Aonde? Ver como foi a batalha de Eurico. Eurico? Eurico. Não é Eurico, seu asno. É Eurique. Não é isso, não percebes nada. Como aquele livro do Alexandre Colano. Eurique, o espírito. Não é isso à sua porta. Esse é mesmo Eurico. E é Presbítero. E Tiro. Vocês realmente não têm instrução nenhuma. Eu é que andei nas novas oportunidades para ver se se ganhavam os Euricos. Ou será que se diz Euricos? Não é, não. Bem, seja como for, não era boa a ideia lá irmos? E o aéreo? Não, 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 não. Não, até porque eu estive lá ao Suayanta. Isso para mim não tem interesse nenhum. Olha, se queres saber como aquilo foi... Anda cá, anda cá. Olha, eu foste lá... Anda cá que eu digo-vos. Anda cá. Vene, vidi e vinte. Ah, pois, bebe, vinte e vinte. Anda cá, não rindo como o papá. Olha. Oh, parou, parou. É o que eu digo. Este país está desgraçado. Então vocês não sabem latim. Eu sei uma frase. Eu sei uma frase. In vino veritas. Quer dizer, salvo erro, vinho verde, só não sei se é verde branco ou verde tinto. Eu também sei uma. Estão para ver. Homo erectus. Tinha que ser. Tinha que ser. Mas parece um australopiteco, que ela não é sempre dourada. Homo erectus, porquê que eu não fico quando vejo que eu quero julgar aquele Cristiano Ronaldo? Olha, sabes o que mais? Eu também sei uma. Então. Cunilingue. Porca. Só que infelizmente só sei a teoria. Que é prática, olha. Oh, pois. Oh. Tu não tens nada a que estar com estas coisas aqui. Não. Vocês são mesmo. É saudade. Uns peredos com olhos. Esta é a voz. Afonso, por ter insultado repetidas vezes os seus companheiros, está automaticamente nomeado esta semana. Bem feita. É tudo por agora. Bem feita. Bem feita. Boa noite. Vamos pôr-nos daqui. Oh, vim cá. Fiquem vocês sabendo que durante muito tempo, nesta cidade, falava-se latina perfeição. Ah, que é? Quando o Pimenta Machado era presidente do Vitória? Não, não, não. Ele é que falava lá no modus faciente, modus operandi. Eu até julgava-me quer dois jogadores italianos. Eu vou nas fodentes. Não, eu vou-vos dizer. No século XIX, durante 30 anos, houve alguém que pôs os estudantes a falar melhor latim que o próprio Júlio César. Quem é assim? Era o mestre Venâncio. A Venâncio. Oh, e para além de um excelente professor, era um grande nicolino. E fiquei sabendo que até dava uma posse. Ai, grande coisa de uma posse todos os dias. Eu dava a terra com um pau de marmeleiro, seu paneleiro. Mas eras capaz de gostar... Ficávamos sem pau? Mestre Venâncio, além de professor, era organista. Organista. Ai, eu quero conhecê-lo. Quero tocar no órgão dele. Chega! Chega de dizer sempre as mesmas piadas, os mesmos trocadilhos. A culpa é tua. Parece a Teresa Guilherme. Era organista. Não me interessa. Sergente Coral. Era latinista. Enfim, era uma grande figura. Vamos... Boa ideia. Vamos conhecer o mestre Venâncio. Vamos lá. Vamos para a máquina. Olha, e diz-me uma coisa. Vamos a dar mais 30 anos para o reinado de Dona Maria II? Sim. Quando a carta voltou a governar o país. Quais carta? Um falete de paus. A carta constitucional. E eu preferia a de paus. Dona Maria II havia de passar-se em 1853, não sem antes e levar esta vila à cidade. Então espere aí. Mete aí 1852. O burgo ainda era uma vila. Vai lá também. Vai devagar. A sua volta. A sua volta. A sua volta. A sua viagem. Não. 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 A 18 de novembro de 1841 toma posse da regência da cadeira de latim desta cidade, Francisco Pedro da Costa Rocha Viana, o Venâncio, nome de seu avô e natural de Viana. A 2 de março de 1844 casa com Dona Maria de Oliveira, filha dos seus estelajadeiros, Manuel Francisco Salpicão e Quitéria Maria, a Quitéria Salpicoa, à praça de Nossa Senhora de Oliveira. Era um bom organista, deu lições de piano e dirigiu instrumental e vocalmente várias obras. Ele próprio era um cantor e gastrónomo de primeira ordem e recebia os seus estudantes numa famosa posse na sua casa à Oliveira. Venâncio, como escreveu João de Meira, era um mestre de latim de bucho insondável, comensá-lo obrigada em todos os grandes jantares de Guimarães. Faleceu a 1 de março de 1889. Cá temos a escola do mestre com os alunos de latim Braulio, Hélder e Jerónimo. Bis-netos do Braulio, Hélder e Jerónimo, homónimos do primeiro quadro e netos dos homónimos do quadro anterior. Há ainda mais dois estudantes, Domingos e João. Ah, bom dia, caros alunos! O nosso programa de latim envolve o estudo de grandes ativos. Cícero, César, Tito, Líbia, Horácio e Cícero, Cornélio e Petrónio e Eusébio e Luna. Mestre, mestre! Sim! O Paulo e o Cascabel, nos joga! O Sr. Hélder é muito engraçado. Toma atento nessa língua! Ai, o latim é chamada língua morta! Se está morta, deixa-la estar quietinha! Amados discípulos, vamos adotar as novas tecnologias! Estão a ver isto? Oi! Isto é um quadro interativo! Oh, mestre! Como funciona? É simples e eu pergunto. E se não soubesse a resposta, pego-o nesta cana que está aqui ligada e dou-te na cabeça! Oh, Domingos! Sim! Olha, faz-me um favor, vai à minha sogra, à quiterinha salpicua, Ah, e traz-me o meu lanche! Duas dúzas de rolinhos de bacalhão, dois salpicuins, opá, e pá, e pá, e pá, e pá, e umas três broas! Só? Ah, é se tu fosse a dieta! Pronto, pá! Ah, é se está assim! Pronto, pá! É macarrão que mestre come e salatim macarones! Ah, é difícil e um coelho caralho! Muito engraçado, Sr. Jerónimo! Mais uma observação destas e põe-lhe o corte a fora! O professor bem sabe que não nos pode expulsar e muito menos aprovar! São as novas indicações do Ministério! Ah, que ideia! Mas é o mestre que está a ser avaliado pelo Ministério! Não somos bons! Os alunos passam a ser! Posso lançar a sequilha! Professores, só dito, mestre! Mais ainda! Como eu sou das novas oportunidades, só preciso saber 25% do alfabeto, bem mais ou menos a letra F, e tabuada só até a do triês! Ah, bem sei, bem sei que me mandaram fundir! Ai, mandaram-me fundir, mandaram! Mandaram-me para o Carvalho! Ai, Sr. Erro, mais uma coisa dá-te ao metendo-o nessa língua! Estava eu a dizer que para papar, me mandaram-me fundir a geografia com a matemática! Querem ver? Sim, sim, vai! Freguesias! Faça-me o outro! Santiago de Cão 12! De Cão 12! Sério? E mais? Já lá estive no Cão 12? Santo 4! Cão 4! Já namorei com uma moça de Santo 4! É fundição! Por 20! Corveio! 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 Três um mil! Três um mil! É boa! Isto é muito simples! É boa! É boa! Oh, oh! São Salvador! Dezoito! São dezoito! Dezoito! É muito lindo! É excelente! Oh, oh, oh! São Sebastião! São Sebastião! Muito bem, Sebastião! Agora bem, senhora, com a reforma, vai-te ser só uma frecuesia! Vai, já necessário! Guimarães 69! 69! Muito bem, meus senhores! Ai, me desço pela vossa licença! O calhume! O eis, meus amigos, meus caros alunos, vamos falar da Ineida de Virzílio! Gosto mais da Peira de Virzílio! Ai! Adiante! Adiante! Vamos falar, então, das metamorfoses de Alvídeo! As moças a metamorfoses do vídeo? Isto parece uma instalação do Guimarães de Knock Knock! Ah! O Guimarães de Knock Knock foi inventado o Narciso, não foi? Foi eu, foi eu, foi eu que metei! Foi eu! Nossa, meu Deus! Bem, senhora, recita aí o relíver de Tércios das metamorfoses de Alvídeo, por favor, perciclo, cá a ver, centésimo trezeiro. Ui, mestre! Isto é fudido! Ai! Esquira-se, senhor Brau. Olá, senhor Brau. Olá, senhor Brau. Greco ou Romano? Senhor Geronimo, o que conhece de Bênus? Mestre, eu de Bênus só conheço as camisas! As camisas de Bênus! Senhor Geronimo, olha aqui, eu vou-lhe bater! Diga-me, senhor Brau, o que conhece de Bênus? Conheço a Bênus de mamilo? Aquela que é minha neta, mas tem as mamas a mostra. Ouçam de uma vez por todas, seus inaptos! Bênus era filha de Júpiter e neta de Saturno. Tu! Tu! Que louco! Vejam lá! Subito acusou, amamentado, pela cabra, a malteia! Disseste-se a cabra a malteia! Ele gostava era de mamar nos peitos a caberitinha! Que louco! Já disse... Eu te amo muitos filhos! Oh, oh, meus amigos, concorda com o que passa? Eu estava a dizer que eu te amo muitos filhos. Ó, comigo! Já não. E entre eles, Marta, Minerva... E, bem, que confusão! Isto da mitidologia! Pior que uma telenovela da TV! Mais! Baco nasceu da barriga da perna de Júpiter! Foi uma cesariana! Ah! Senhor, não! Vou-lhe mandar com esta cana nos gordos! Oh, Domingos, eu estou saindo de sede! Tu não me trouxeste que beber! O que trago? Olha! Vai outra vez à Quiteirinha salpicou-a! E traz o costume! Seis quartinhos de vinho! Do noro! E um frango assado, no mínimo! Duas pausas de bacalhau desfiado! Olha! E... E, no mínimo, um trancinho de tripas! Maior que este! É para já! Vamos ver os de... Vamos ver os meus pocais! Senhor Braulio! Oh, piqueira! É assim para cá, amor! Mestre, dá-me licença! Vou agora recitar um poema que fiz em latim, dedicado à Glorinha! Meia! A criada de fora do Conde de Margarida! Dail-lhe, Braulio! Porra, só que é! Cabe aí! Dail-lhe, Braulio! Dail-lhe! Ai, Glória! Glorinha! Glória a meus corpus! Ai, vejo um corpus magnífica! Essa cu... Essa cu que tinhas! Aleluia! Essa cu honoris causa! Não sei o que te deu! Eu fiquei homo erectus! O abavis, disseste-te-te-o! Lá de retro! Etissimos amorem! A priori! A posteriori! Ibi sebece! Ou, já está com os copos! Desculpai-me! Desculpai-me, mestre Bernardo! Mas a carroça dos transportes urbainos de Vimaranes aterrou-se na madradeus biacanus! Ó Joãozinho, tu entras, tu entras, mas olha, mas fala português Mestre, trago-lhe aqui a partitura do hino escolástico Com letra de Sousa Benevides e música de um anónimo Mais um romano? Não é António O anónimo? Olha, eu acho que sei quem é leio Tem pinta de ser elegente da banda de infantaria do Regimento 20 Ora, deixa cá ver a pauta do hino Deste ano de 1852 Ó, estudantado, ó, chamando aí estudantado toda da Praça de Oliveira Vamos cantar isto, ó, há quatro poços É mal, mano! É mal, mano! Ó, tu não és tú Tu não és tú Não é só que nós filmamos ou não se futece de cálculo Dois, claro, nós falamos do hino Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó Ó Ó Ó Ó Música 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 Guimarães, 1870. Há uma dissensão entre estudantes, novos e velhos. Nesse ano há três pregões. As festas entram em declínio. Em Guimarães, o ensino organizado quase desaparece. Em 1891 é criado o pequeno seminário que viria a funcionar na Praça de Santiago e, dois anos envolvidos, em 1893, é transferido como seminário-liceu para o Convento de Santa Clara, onde funcionou até fins dos anos 50 do século XX. Música E agora? Música Obelá, vamos avançar no século XIX. Música Outra vez, na discoteca? Música 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 Nada disso, nada disso. Fande siècle. Fande siècle. Para la Treviat. 1895 Vamos para perto da porta da vila Olá, isso é bom Eu por acaso até quero ir ali ao cereiro Comprar uma vela Que prometia São Nicolau Eu só tinha que dar uma deixa E nem assim falhou Era só uma deixa que tinhas que dar É por causa de um problema na próstata Ah, é para aí Olha, então pode ser uma vela bem pequenininha Tu estás-me a tirar do sério Olha, eu vou-te dizer Eu para ver alguma coisa Tive que comprar quase um telescópio Eu ao menos conheço um polícia Comprou uma vela enorme Ouve lá Tu queres que eu te mande pôr um abel a arder No teu traseiro a servir de castiçal Fruto, parvo, não tens glamour de nenhum Vou fazer castiçal 1895 Portugal está na ressaca do ultimátum inglês 1891 As coisas que este gajo sabe Canta-se a portuguesa Contra os bretões Marchar, marchar Tudo por causa do mapa cor-de-rosa Ora, aí está uma coisa bonita Um mapa cor-de-rosa Era a África nossa Angola unida a Moçambique Costa a costa Ai, os africanos, meu rei Também mandam cá cada vela Velas grandes, escuras Estou cheio deste pano E o nosso burgo? O nosso burgo estava pujante Foi depois de uma exposição industrial Em 1884 Ficou na história Tu é que não estás muito pujante Mas olha, depois da questão com Braga Deus me leve É que Guimarães foi desanexado Foi desanexado o Conselho E que o João Franco de Castelo Branco Nos defendeu Mais outro de Castelo Branco Olha Olá E toda uma ínclica de geração Com Francisco Martins Charmento à cabeça À cabeça, à cabeça Um Nicolino que escreveu O Pregão Acompanhado de outros vultos O Alberto Sampaio Avelino Germano de Freitas E mais O Domingos Leite Castro Ei E o Avelino da Silva Guimarães Ei Ei Olha-me para este toural em 1895 Toda engradada Já viste? Parece uma gaiola Parece um jardim zoológico Só faltam lá os bichos Podes ir para lá tu Só faltavam lá eram os bichos Pois Toca para a máquina Tudo rápido para a máquina Anda para a máquina Seixou na cháula Vais dar outra volta, não? Vamos, vamos Já é tarde Já são que horas Já são que horas Vamos-nos embora Estão meninos Estão meninos Estão meninos Humberto Margaride Luís Costaldão Fernando Lindoso E José de Pina Entre outros Apoiados em Braulio Caldas Enchem-se de brios E fazem renascer a tradição Eis como tropeçamos de novo Com Jerónimos e Braulios Os éldares Vêm a seguir Cá está Jerónimo Sampaio Rapaziada Há mais de dez anos Que não temos festejos De São Nicolau Como é isto possível? Alberto Margaride Luís Daldão Fernando Lindoso E José de Pina Vinde Siga cá Siga cá Chamei o Braulio Caldas Daqui em diante Nunca Mas nunca mais Se interromperão os festejos De São Nicolau Bravo 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 Cá vai o programa Para este ano de 1895 O ano do glorioso renascimento Das festas de São Nicolau 29 de novembro Pinheiro 1 de dezembro Recita de Gala 4 de dezembro Posses 5 de dezembro Brigão 6 de dezembro Dia de São Nicolau Entrada das Massás E dança Bravo Bravo Ouçam então Dom Virgílio Maronis Francisco Francisco Bandara de Pândega E Bresodela Por sua majestade Dom Chifrinho de Banzé Juiz perpétuo Da confraria De São Nicolau De Guimarães Presidente efetivo Da Sociedade 120 Engenheiro Diretor Da Grande Fábrica do Cabo Mando a todos os súbitos Mando a todos os súbitos E académicos Presentes e futuros Antigos e modernos Que se faça cumprir Mas sob o meu comando Nas prescrições da lei Deste solene bando Viva São Nicolau Viva São Nicolau Os festejos da São Nicolau São chamados de Festas Nicolinas Num pregão de 1904 E escrito por João de Meira Um notável Viva Maranense Nicolino Perto do Liceu Na Rua de Santa Maria Um humilde estanque De venda de mercearia E tabacos Propriedade Da Dona Aninhas Casada Com um funcionário Do mesmo Liceu Torna-se Ponto de encontro Dos estudantes A Dona Aninhas Não mais seria esquecida E tornou-se num ícone Das tradições académicas Vimaranenses Foi atribuído o seu nome A uma travessa A travessa da Senhora Aninhas Madrinha dos estudantes Bem perto da sua loja E gerações e gerações De nicolinos Lhe prestaram homenagem Numa lápide Com estes sentidos dizeres Os velhos não mais largaram O seu papel nas festas Acompanhando os novos Este fenómeno Que veio a crescer Durante todo o século XX Também se traduziu Numa ceia anual Que reunia Antigos alunos Que escolheu A data do Pinheiro Essa circunstância Fez com que Nomeadamente O Pinheiro Seja um encontro de massas Que hoje reúne Milhares de nicolinos No decorrer destas ceias nicolinas Que antecediam o Pinheiro Começa a esboçar-se a ideia De criar uma associação Que congregasse Antigos alunos Velhos nicolinos Em 1954 É feito um apelo No jornal Notícias de Guimarães A Associação Dos Antigos Estudantes Do Liceu de Guimarães Era já uma realidade informal Em 1960 E vê os seus estatutos Aprovados por despacho Ministerial A 17 de julho De 1961 Fazemos 50 anos E você Já se inscreveu na associação? Calma aí Vamos Vamos pôr na máquina 2012 Eu estou morto Por ver Como vai ser a sec A sec Vai ser uma sec Claro Calou A máquina avança ou não? Vamos Oh Afonso Esta máquina É só dá para ir para o passado? Não dá para ir para o futuro? É fácil Ah é? Põe-se rumo ao passado Mas de marcha atrás Ah eu gosto E assim Vamos para o futuro Também gosto Essa é muito boa Não tinha pensado É que se fosse Rumo ao futuro Mas de marcha atrás Claro não gostar Parecia o nosso governo Olha Mas diz-me lá tu O que é que se espera Da capital europeia Da cultura 2012 Olha O que eu sei O que eu sei É que estão a fazer uma casa Para o Zé de Guimarães É uma maçã enorme Ali no mercado No antigo mercado Tem para aí 35 quartos 24 quartos de banho 50 quartos 50 quartos Aquilo vai ser um museu Um centro de exposições Outro Oba E vai haver a casa da memória Bem Essa eu sei Essa A casa da memória Vai ser para os doentes de Alzheimer Ah Olha E acho que vou fazer Uma instalação bonita Na zona de couros O que é? Vou pintar o rio de couros Uma cor por semana Já Isso já não é preciso Esta semana é castanho E é um cheirinho Mas Mas é que eu acho Que aquilo é para ligar O rio de couros Ao grande lago Da baiga de Crixumil Ouve lá Ouve lá Mas disso já está tudo feito Acho que não Não sei Eu sinceramente não sei Mas a água Que a fundação tem metido Enchia isso tudo num instante Rápido Rápido Olha E a Cristina Azevedo Sempre tem subsídio ou não? Mas quem é que está a falar? A Cristina Azevedo A Cristina Azevedo Sim Cruzes Quem tu é tu? Eu sei lá A mulher está muda? Tudo muda meu rei Até a surda Muda Aí Olha e o Serra Achas que ele vai lá? Se é o Serra O Magalhães Encerra Ah bom Olha Sabes uma coisa? As mulheres Fazem falta Também tem Por trás de um grande homem Há sempre uma grande mulher E vice-versa Eu gostava de ter um grande homem Por trás Olha Vamos lá Tu queres que te mande Para o peso pesado Servir de tapete? Mando Bruto Eu vou fazer queixa ao meu irmão Vai 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 depressa Oh Vamos lá Carrega aí Está a acabar Prometo está a acabar Carrega aí 2019 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai Enganei-me És tu? Ai opa Enganei-me Por 2.712 2.712 As nossas festas Às tantas Há mulheres A distribuir maçãzinhas Para homens nas janelas O camarão já fugiu Há dias a outros homens As nuculinas As nuculinas Isso é que era Olha E vamos eletrónicos Isso é que era Ficha Ficha Ora vamos ver Como serão as nuculinas do futuro Vamos lá Vamos embora Estou morto por ver Vamos lá Está a acabar Vamos lá Está a acabar Está a acabar Vamos lá Isto vai partir Olha lá Carrega Não divulguei Vamos a mais Por favor É que quando eles preparam os morros Anda lá Anda lá Anda meto rapaz Anda lá Que que é Agora queríamos capotar Obrigado 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 felore Dacapela Castelaro Fred Marco Rodrigues Nono Fernandes Noi Guzela Organizam Agora o grupo doutoral, João Pedro Reinoche, Pinto, Coutinho, Armando Castro e o Ricardo Gonçalves. O grupo do Jograis, Renato Costa, José Reinaldo, João Ribeiro e Júlio Martins. O grupo do Mestre Venâncio, com André Malheiro, Chico Castro Ferreira, Rui Melo, Rica, Carlos Marques. O grupo dos bailarinos, Petroski, Guise, Chico Soares, Nuno Florencio, Pinto, Miguel Souza e João Neves. A Igreja Kizomba, com Miguel Bastos, Almeida, Tiago Simões, João Estrondo, Paulo Rodrigues, Castelar, no papel de Afonso, José Ribeiro. Muma, Tiago Guimarães. Troão, João Mosquita. Camareiro, Camareiro, Chico Ribeiro. São Nicolau, João Vicente. Eu já disse o Almeida. 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 Temos também a nossa voz, José João Torrinha. E finalmente, um agradecimento nosso, também muito especial, porque para além de gostar disto de ser com muito os pergoeiros, Zé Diogo, André Coelho Lima e Rui Barreira. Não falta mais nada. 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 E pronto, está acabada a nossa festa, penso que foi também do vosso agrado, também tivemos a oportunidade de entrar dentro de uma área pedagógica, é uma visão da história das Nicolinas que está aqui a retratar. Poderão haver outras, naturalmente, mas esta é uma daquelas que foi sujeita a uma pesquisa exaustiva do nosso diretor Miguel Bastos. E como puderam ver... Também para recolhermos essas imagens e que tivemos ali reproduzidas a muralha completa, foi um trabalho aqui também do nosso... E ainda o Ricardo Macieira, que foi o homem que também recolheu as imagens do filme. E pronto, vamos nos despedir com o nosso habitual hino e até o ano. Sem quatro vozes agora. Aplausos 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 Se solta, formosa, preta, já é o meu falso que irá. Volgar rapazes, volgar, volgar, que só para o ano torna a voltar. Volgar rapazes, volgar, volgar, que só para o ano torna a voltar. Que só para o ano torna a voltar. Volgar rapazes, volgar, que só para o ano torna a voltar. Volgar rapazes, volgar, que só para o ano torna a voltar. Tchau. Tchau. Tchau.